Para lidar com situações desgastantes, é indispensável que hajamos conscientemente no controle das nossas emoções. Para isso, conhecer as chamadas estratégias de autorregulação emocional faz toda a diferença. Cada pessoa tem as suas, como fazer um exercício físico quando nos sentimos ansiosos, procurar fazer algo de que gostamos muito ao nos percebermos tristes, ouvir uma música para relaxar e até mesmo respirar fundo quando estamos irritados. Você sabe como lidar com as suas emoções? Uma atividade que pode auxiliar no processo de autorregulação das emoções é o mindfulness. Essa prática meditativa, também conhecida como atenção plena, envolve um estado aumentado de consciência em relação ao momento presente através da respiração. O Mindfulness nos auxilia a perceber as nossas reações e sensações corporais, emoções, pensamentos, o próprio ambiente no qual estamos inseridos e características do momento presente. Quando aprendemos a nos perceber melhor, somos capazes de agir de modo mais consciente, evitando reagir de forma automática ao que nos acontece e controlando melhor as nossas emoções, ou seja, nos tornando mais resilientes. Ser resiliente não é aceitar toda e qualquer situação que se apresenta abdicando de nossas necessidades e direitos. É entender que as emoções que sentimos podem não nos ajudar a mudar o que acontece. Ao contrário, podem acabar nos desgastando significativamente. Quando nos equilibramos emocionalmente e desenvolvemos a resiliência, somos capazes de ver as situações com clareza, o que nos apoia para sermos assertivos, expormos nossas opiniões e tentarmos modificar aquilo que nos desagrada. A resiliência emocional está relacionada ao aprendizado do processo, a busca por novas estratégias e a capacidade de identificar contratempos para seguir avançando. Com a resiliência emocional, conseguimos gerenciar melhor as nossas emoções e, através delas, nos adaptar às situações, ficando cada vez mais próximos dos nossos objetivos.